A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Buenos Aires da posse do novo presidente argentino Maurício Macri. A equipe da TVNB acompanhou. A vitória de Maurício Macri foi apertada. Ele teve pouco mais de 51% dos votos. E os desafios do novo presidente da Argentina são muitos. Entre eles, unir o país depois de uma eleição acirrada e reduzir a pobreza, que segundo uma pesquisa da Universidade Católica da Argentina, chega a quase 30%. Após tomar posse no Congresso da Nação, o novo presidente veio para a Casa Rosada. Aqui Macri e a presidenta Dilma Rousseff tiveram uma reunião privada. Foi o primeiro encontro de Macri com o chefe de Estado após a posse. Depois disso, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de transmissão de cargo. E para ajudar na retomada do crescimento da economia argentina, Maurício Macri tem o Brasil como o principal parceiro comercial na América do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, entre 2002 e 2014, o comércio entre os dois países passou de 7 bilhões de dólares para mais de 28 bilhões de dólares. É um comércio extremamente importante porque 80% desse comércio é formado por manufaturados. Então, a Argentina é um dos maiores destinos de manufaturados do Brasil. Isso significa emprego, isso significa renda para o povo, para o trabalhador brasileiro. E, portanto, trata-se de uma relação estratégica do ponto de vista da inserção internacional do Brasil. Com 56 anos, Maurício Macri deve usar a experiência política e empresarial para governar. Ele é engenheiro e fundou o partido Compromisso pela Mudança, que mais tarde se tornou Nupro, Proposta Republicana. Foi prefeito de Buenos Aires duas vezes e presidente de um dos maiores clubes de futebol do país, o Boca Juniors. Agora, ele é responsável por tocar uma das principais economias do Mercosul junto com o Brasil. O presidente eleito Maurício Macri, a presidenta Dilma, tem realçado a importância do Mercosul e, nesse contexto, a relevância de buscarmos um acordo de associação com a União Europeia, o que, obviamente, neste momento, pende ainda de o lado europeu concluir a elaboração da sua oferta de bens para que possamos iniciar as negociações entre os dois blocos. Pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff falou que a relação entre Brasil e Argentina é prioridade e que aliança estratégica para o desenvolvimento dos dois países. Ela disse estar certa de que a cooperação será cada vez maior. Dilma Rousseff desejou sucesso ao presidente Macri.